Aqui ó, em Gênesis 12, 10, diz assim, Contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã, e Abraão desceu para o Egito, para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra. Abraão não teve direção, orientação, nada apoiando a decisão dele que viesse de Deus. E nós vemos, quando uma pessoa insiste numa decisão, numa escolha, que não tem a bênção de Deus, não tem a aprovação do Senhor. Nós vemos aqui que ele tomou as decisões baseadas na necessidade. E pela falta, pela escassez, pela falta de recursos, ele tomou as decisões que aos olhos dele pareciam serem as mais acertadas. E nós vemos que quando nós fazemos algo sem a direção correta de Deus, nós temos muito mais dores de cabeça do que se nós tivéssemos nos mantido na perseverança. Porque foi aqui no Egito que o Abraão mentiu, que o Abraão teve problemas com a Sara, teve situações com o faraó, que tomou a Sara por ser muito bonita. Passou por várias situações. Mas o interessante na vida dele, de Abraão, e que nós, por outro lado, não vemos no caso de Jó, é que ele sempre queria acertar. Muitas vezes a gente quer fazer, ninguém quer fazer as coisas para errar, mas muitas vezes nós queremos acertar fazendo a nossa vontade, fazendo as nossas escolhas. E Abraão, ele aprendia. Ele se voltava para Deus, ele buscava novamente se aproximar de Deus. E nós vemos que quando ele volta, aqui no 13, ele diz assim, ele partiu do Negebe rumo à cidade de Betel, indo de um lugar para o outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido seu acampamento no passado. Abraão, Abraão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. O que nós entendemos aqui? Indo de um lugar para o outro. Estava perdido. Estava confuso. E nós vemos muita gente dessa maneira. Faz escolhas erradas, depois fica lá confusa, perdida, não sei para onde vai, fica pulando de galho em galho, fica se metendo em outros problemas, até que ele se voltou para o lugar onde ele havia feito o seu primeiro altar. E aí você pode tirar como você estava lá naquele primeiro momento, naquele primeiro amor, naquelas escolhas que você realmente colocou Deus como o seu guia. Aquele que ia te conduzir. E aqui nós vemos, por um momento ele ficou perdido. Mas ele se lembrou. Eu vou para esse lugar, eu vou para a região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido o meu acampamento no passado. e foi para aquele primeiro altar. O primeiro amor. O primeiro altar da vida dele. E aí que nós temos que nos analisar. Será que nós estamos ainda nessa, na fase do perdido? Indo ainda de um lado para o outro, buscando doutrinas, buscando opiniões, buscando situações. Será que nós já perdemos aquele sentimento, aquele prazer nas coisas de Deus? Estamos distantes, distraídos, porque tomamos uma decisão errada? Lembra de onde você caiu? Lembra do seu primeiro amor? Lembra quando você estava numa necessidade que você colocou Deus como o seu tudo? O que você fazia naquela época? Será que você deixou de fazer? Será que você está mais forte ou está mais fraco? Está mais atento, mais focado ou está indo de um lugar para o outro? Está distraído? Está com a sua mente vagueando? Está fazendo ainda escolhas erradas? Nós temos que ir nos comparando. Será que eu perdi a minha dedicação, o meu prazer nas coisas de Deus? Será que com a cura, a libertação, uma transformação, eu me afastei de Deus? Aquilo que era a bênção me fez distrair? E a bênção me cegou? E a bênção agora eu permiti ir para um caminho onde eu não sei a direção? Nós temos que ir nos analisando. Porque nós vemos Abraão. quantos bons exemplos, quanta determinação, quanto foco, mas ele também teve seus momentos. Ele também teve um momento de distração, ele também teve um momento que ele mentiu, que ele fez escolhas na carne, mas o importante é isso, ele se voltou. Ele voltou ao primeiro altar, ao primeiro lugar que ele havia feito o seu acampamento. E aqui no 5, eu até tinha esquecido de pedir para eles separarem, diz assim, Ló, que seguia Abraão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. nós vemos que o Ló só foi abençoado enquanto ele esteve sob a bênção de Abraão. Enquanto ele estava junto com Abraão, ele foi abençoado, era respingado, as bênçãos caíam sobre ele também. Mas a partir do momento que eles se afastaram, as coisas só caíram. porque Ló era ímpio. Ló dizia que servia ao mesmo Deus de Abraão, mas as escolhas dele mostravam que ele vivia perdido. Ele vivia sendo guiado pelas aparências, guiado pelas emoções, como nós vemos no 10. Então, Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, até zoar. era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então, nós vemos um homem guiado pelas aparências. Era como o jardim do Senhor, porém, parecia o paraíso, mas era como as terras férteis do Egito. O que o Egito simboliza? O mundo, a escravidão. Nós vemos muitas vezes as pessoas sendo enganadas, se iludindo dessa mesma maneira. As pessoas tomam as decisões baseadas no que elas estão vendo. O Abraão, ele tomou as decisões baseadas no que Deus queria. Mas o Ló, nós vemos totalmente o oposto. Enquanto ele estava com o Abraão, ele tinha uma vida diferente, ele tinha dignidade, ele tinha bênçãos. Mas nós vemos um homem guiado pelas suas emoções, guiado pela sua vista. Enquanto ele estava com o Abraão, ele era bem sucedido. A partir do momento que eles se afastaram, se distanciaram, ele achou que ele estava fazendo a melhor escolha. Ele começou a olhar com os olhos naturais, começou a olhar toda aquela planície, bem irrigada, verdinha, era como o jardim do Senhor. Parecia o Éden, parecia o paraíso, mas também lembrava a terra do Egito, lembrava a escravidão. Então, nós vemos que tudo que vai para a carne, o diabo vem com essa maquiagem, com essa ilusão de que é o paraíso no começo. De que a escolha que você está fazendo é a melhor possível. Então nós vemos, o casamento está meio devagar, está chato, está complicado, aí começa a se abrir para uma coisa errada, para uma prostituição, para um adultério, daqui a pouco está com um amante, ah, mas parece o paraíso, está tudo fluindo, está tudo caminhando. Mas é aí que a pessoa se coloca no cativeiro. É aí que a pessoa se embrenha numa maldição, pega problemas com as próprias mãos, quando você está querendo, ah, a vida financeira está difícil, está demorando para acontecer algumas coisas, vou aceitar um suborno, uma propina, vou buscar um caminho mais fácil, e a pessoa vai entrando. Não, mas é só essa vez. Esse, essa é a armadilha do diabo. É só uma vez. É só uma vez que eu vou ir com essa amante, é só uma vez que eu vou adulterar, é só uma vez que eu vou pegar esse dinheiro, é só uma vez que eu vou usar essa droga, cocaína, é só uma vez. Mas de uma vez a pessoa vai tendo aquele sentimento de impunidade. Não, é um dinheiro fácil, é um sexo, é uma situação para apimentar a relação. É uma vez só. Mas tudo que vai para a carne, a carne quer mais, ela é insaciável, ela busca mais, ela busca se aprofundar naquilo. Ninguém começa com o muito, começa sempre com um pouquinho, um pouquinho de droga, um olharzinho lascivo, uma coisa pequena, uma propina, uma coisinha, daqui a pouco está lá. Como a bispa fala, roubou um lápis, roubou uma borracha, roubou um troco, daqui a pouco está roubando milhões. Por quê? o espírito está lá, a vontade está lá, o espírito da impunidade, o sentimento de que é só mais essa vez não vai dar errado. Quantas pessoas que se prejudicaram grandemente porque acharam, não, essa é a última vez, e nessa última vez que adquiriram um problema na justiça, um problema com a polícia, um problema de saúde, uma desgraça na família, uma destruição de forma geral porque é a última vez. E nós vemos pessoas agindo da mesma forma que Ló, agindo sem pensar, enquanto o Abraão estava se voltando para o primeiro amor, para o primeiro altar da vida dele, que ele estava buscando a Deus com dedicação, com integridade, nós vemos pessoas vivendo como Ló sem pensar no amanhã. Nós vemos no 12, coloca para mim o 12, por favor. Abraão, porém, Abraão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Então nós vemos, ele não fugia da aparência do mal, ele foi morar próximo a Sodoma. Ele sabia que lá tinham pessoas perversas, está na Bíblia isso, eram perversos. Mas nós não vemos uma pessoa que tinha consciência, que buscava uma consciência de Deus. Nós vemos ele indo para próximo da aparência do mal. Por quê? Porque continuava vivendo por emoções, não vivia pela fé. E como é que nós temos vivido? Como é que nós temos tomado as nossas decisões? será que nós continuamos da mesma maneira que Ló? Só indo, só indo, só indo. Só nos aproximando do mal, só nos aproximando do pecado, só nos aproximando de um caminho sem volta. Porque é só nós lembrarmos, ele tinha bois, tinha rebanhos, aqui nos cinco, ovelhas, enquanto eles estavam juntos. depois ele começou a viver ainda mais sozinho, sem influência de Abraão, ainda mais pela vista. Ah não, essa região é boa. Vou ali para perto de Sodoma, é bom para os negócios, mas eu não estou dentro de Sodoma, eu tenho controle, eu ainda consigo, como o próprio Salomão falou, que ele não tinha perdido ainda a sabedoria. Quantas vezes que nós nos enganamos e o diabo nos engana, não, está tudo bem, depois é só você pedir perdão, Deus te entende, sua situação está complicada, está difícil mesmo, então não tem problema. E a gente vai se embrenhando, vai entrando e nós vemos uma pessoa que estava lá para ser destruída, como nós vemos aí, isso tudo aconteceu antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. e nós vemos uma pessoa que estava prestes a ser destruída e não sabia disso. E Abraão que estava em outro lugar, Deus se preocupava, como nós vemos aqui no 18, 17. Então, o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será pai de uma nação grande e poderosa e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor fazendo o que é justo e direito para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Nós vemos que Ló não tinha credibilidade, não tinha respeito, nós vemos quando o Senhor foi lá para enviar os anjos para tirá-lo de Sodoma que já estava morando dentro, eles estavam demorando, não queriam ir, os homens daquela cidade tentaram maltratar os anjos e não tinha respeito, não tinha nada, não se destacava, não tinha credibilidade, e é isso que você tem que analisar na sua vida, um homem de Deus, uma mulher de Deus tem respeito, tem credibilidade, a sua voz é ouvida, você tem frutos, você tem coisas que os outros invejam, o que que o Ló tinha que pudesse ser invejado? Ninguém respeitava ele, ele tentou oferecer as filhas dele para não levar os anjos, porque a palavra dele nada, o que ele falava não tinha peso, ele falava para não tomarem nenhum tipo de atitude, mas não tinha respeito, ele se misturava, ele se parecia com aquelas pessoas ímpias, não tinha um relacionamento com Deus, não tinha a família dele, não tinha relacionamento, nós não vemos a Bíblia falar que ele construía altares ao Senhor, que ele adorava ao Senhor, não, ele é vivendo, ele é vivendo, e muitas vezes nós estamos assim, estamos vivendo, temos uma casca, temos uma religião, estamos tal dia na igreja, mas cadê os resultados, cadê a credibilidade, cadê os frutos, cadê o crescimento, cadê fugir da aparência do mal, muitas vezes nós estamos assim, distraídos, desfocados, inertes, brincando com a própria vida, brincando com o pecado, flertando com uma tragédia, ah, só vai ser essa vez, eu estou morando perto da cidade, mas não tem problema, eu estou pertinho do pecado, mas não tem problema, eu tenho controle, e nós vemos muitos crentes só vivendo, enquanto estava com Abraão, tinha uma vida, enquanto estava na presença de um homem de Deus, respingava as bênçãos na vida dele, depois, o que nós vemos? Um fim triste, perdeu a esposa, porque também tinha um coração naquela situação, naquela vida, olhou para trás, foi destruída, morreu, as filhas desvirtuadas, porque podiam até ser virgens, mas não tinham temor, não tinham exemplo, não tinham caráter, tinham uma mente imunda, morreu lá, terminou numa caverna, terminou infeliz, com filhos que eram para ser os netos, que os netos que eram filhos inimigos de Israel, a tragédia, por quê? Porque nunca se posicionou, enquanto Abraão entendeu, não, fui para Egito, tomei decisões erradas, mas estou voltando para o meu primeiro amor, estou voltando para o meu primeiro altar, estou indo, lembrando onde eu me perdi, onde eu parei de fazer aquilo que agradava a Deus, ele não, ele é só se embrenhando, só entrando mais ainda, então nós vemos a diferença daquele que continua no seu caminho, no seu propósito, e aquele que a se distrair, diz que tem o mesmo Deus, mas e os resultados? Nós temos que analisar, muitas vezes nós nos colocamos como, não, eu estou passando por uma luta, estou passando por uma batalha, sim, nós passamos por lutas, batalhas, situações, testes, mas como é que você tem reagido a isso? Você tem se aproximado cada vez mais do pecado, você tem continuado a viver por vista, não, isso daqui parece o jardim do Senhor, parece o Éden, mas também parece a terra do Egito, parece a escravidão, parece de onde eu saí, o mundo diz que o mundo é o paraíso, o diabo tenta colocar que lá é tudo verdinho, é bonito, é bem irrigado, mas esquece da escravidão, escravidão do pecado, escravidão mental, escravidão emocional, cada um de nós tem aqui uma libertação, um testemunho de libertação, mental, emocional, curas, família, financeiro, cada um, mas até nós adquirirmos essa mentalidade, até nós reconhecermos isso, muitas vezes estávamos lá, fazendo o que a carne pedia, sendo guiados pelas emoções, sendo guiados pela vista, ah, me falaram que se eu fizer isso vai funcionar, vamos lá e faz, me falaram que se eu partir para esse lado vai funcionar, então eu vou lá, me falaram, me falaram, me falaram, e o que Deus tem te falado? E o que Deus tem te instruído? O que você tem recebido da palavra? Você tem ouvido? Você tem absorvido escolhas, decisões, tem estabelecido na sua vida realmente atitudes que agradam a Deus? Ou nós continuamos tendo uma fé de ló? Uma fé que não impacta ninguém, não impacta a sua casa, não impacta a sua família, não impacta as pessoas que estão ao seu redor, não impactou as filhas, a esposa, os conhecidos da cidade, não impactou ninguém. E Abraão? Quem foi Abraão? O rei queria fazer acordo com Abraão. Abraão foi lá e resgatou o ló. Abraão tinha respeito, tinha credibilidade, nós falamos aqui, falando aqui do Abraão. Abraão tem nome, Abraão tem respeito, mas por quê? Porque ele ouviu a Deus. Porque ele se posicionou no momento em que ele deveria se posicionar, ele não ficou esperando as coisas piorarem, não, ele entendeu, não, eu estou indo para o caminho que está errado. E nós vemos, muitas vezes você tem mantido coisas na sua vida que só tem atrasado, que você já percebeu, já constatou esse estilo de vida, esse tipo de pessoa, esse tipo de amizade, esse tipo de vida só está atrasando a minha vida. Porque nós vemos aqui no 13, 14, diz assim, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, então assim, muito próximo, tomou a decisão, Deus veio e deu uma direção, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, toda a terra que está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Depois que Ló separou-se dele, muitas vezes nós estamos vendados, estamos cegos, estamos ainda insistindo, persistindo em algo que tem atrasado a minha vida. Porque imediatamente, assim que eles se separaram as coisas fluíram. Deus falou para Abraão, percorre a terra, essa vai ser a terra, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Então, vá para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Então, muitas pessoas têm recebido as palavras, as promessas, mas têm mantido coisas na vida, seja da fé, seja de pessoas, seja do emocional, que está atrasando a sua vida. Tenha amarrado seus resultados, porque é imediato. É igual, eu já falei algumas vezes, no caso da mulher cananeia, nós não vemos Jesus expulsando o mal da filha dele. quando ela mudou, quando ela deu a resposta, quando ela venceu o orgulho, a brecha foi fechada. E quando a brecha foi fechada, o diabo teve que sair, ele não tinha mais lugar, porque ele só entra com a minha permissão. Então, é o que nós vemos. Abraão se separou, Abraão tirou aquela bola de ferro do pé dele, tirou aquele atraso de vida da vida dele, as coisas fluíram. Qual o atraso que você tem mantido na sua vida? Quais situações que você reconhece, não, eu continuo agindo desse jeito, eu sei que não funciona, eu sei que se eu continuar agindo como um desequilibrado, uma pessoa pesada, difícil, eu vou ter esse tipo de resultado. Eu sei que se eu continuar sendo orgulhoso para Deus, diante de Deus, porque eu sei que Deus se opõe aos orgulhosos, então eu não quero me obedecer, eu não quero me submeter a Deus, então eu sei que Deus está se opondo a mim, e a minha vida está travada por conta disso, eu não quero pagar o preço, mas eu continuo pagando os outros preços. Eu não quero pagar o preço da mudança, mas eu continuo vivendo na estagnação, na derrota, na humilhação muitas vezes. Eu não quero romper com essa pessoa, ah, porque já é de tantos anos, essa amizade, essa sociedade, mas está atrasando a sua vida, você está vendo que não é bom, você está vendo que não frutifica, você está vendo, e vai continuar mantendo até quando? Quanto tempo mais nós vamos perder com as más escolhas? Ainda buscando fazer dar certo na carne, buscando porque parece o jardim do Senhor, parece, parece as terras do Egito, ter te escravizado, ter te mantido ainda com uma vida que tem uma fumaça, uma maquiagem, nossa, parece o jardim do Senhor, mas só parece, não é, não é o jardim do Senhor, mas só parece, parece bom, mas não é bom, parece uma coisa assim fantástica, que a gente vai se convencendo, o diabo vai jogando essas setas, para nos convencer, quanta gente, todo mundo faz isso, todo mundo faz esse negócio, todo mundo tem um caso fora do casamento, todo mundo solta uma mentirinha, todo mundo faz isso, todo mundo toma um remedinho, para dormir, para acordar, para viver, para relaxar, todo mundo, não tem problema, todo mundo faz isso, parece o jardim do Senhor, parece uma coisa boa, mas não é, é um atraso na minha vida, então, quanto tempo mais nós vamos ainda ficar segurando coisas, insistindo em coisas, em momentos, em decisões erradas, que Deus não está lá, nós não estamos aqui para nos parecer com a maioria, para nos parecer com o mundo, para nos parecer com os amigos, nós estamos aqui para ser a diferença, escolhas devem ser tomadas, decisões devem ser tomadas, para que Deus possa tirar esse véu, tirar essa cegueira de cada um de nós, porque eu acredito que muitas vezes, quem está com o véu, não vê que está com o véu, quem está cego, não percebe que está cego, mas aí nós temos que tirar o olhar de nós mesmos e olhar em volta, como é que está minha casa, como é que estão os meus via, mas se ele reparar, se ele tirasse os olhos dele e olhasse em volta, bom, minha esposa não teme a Deus, minhas filhas não temem a Deus, as pessoas não me respeitam, a minha vida só está de mal a pior, então eu acredito que alguma coisa está errada, porque o Abraão se separou de mim, ele só prosperou, ele só cresceu, ele inclusive me guardado, tem me ajudado, mas antes, quando nós estávamos juntos, nós éramos iguais, nós tínhamos rebanhos, nós tínhamos prosperidade, tanto que a terra não comportava os dois rebanhos, então tivemos que nos separar, então, o que que aconteceu? Por que um só subiu, o outro só desceu? Alguma coisa deve estar errada, e a culpa nunca está em Deus, está em mim, então nós precisamos orar, buscar discernimento, para que Deus venha e nos tire esse véu, porque muitas vezes nós estamos aí com os olhos tapados, só olhando para aquilo que parece uma coisa boa, como a bispa falou ontem, a mudança é uma porta que você abre por dentro, você pode receber as palavras, pode ter pessoas orando por você, mas se você não tomar decisão, não adianta, se não partir de cada um de nós, de voltarmos para aquele altar, de voltarmos para aquele momento, para o primeiro amor, para o momento da, muitas vezes, da angústia, do sofrimento, que você realmente colocou todas as suas fichas em Deus, você não vai ter frutos, não vai ter resultados, não vai ter progresso, porque as coisas vão acontecendo, nós nos distraímos muitas vezes com as bênçãos, com a paz, com a alegria, com alguns resultados, e nos esquecemos da força, da dedicação que nós tínhamos, nós somos estrutura, você estrutura na sua casa, você deve ser a luz, você deve ser essa pessoa que contagia, porque oportunidade cada um tem, Jó, Ló, teve todas as oportunidades de ser uma pessoa abençoada como Abraão foi, mas nós vemos uma pessoa que só decidiu fazer as escolhas erradas, e nós vemos pessoas todos os dias, que tem todas as oportunidades, tem saúde, tem família, tem energia, tem capacidade de fazer as boas escolhas, mas prefere só fazer as escolhas erradas, brincando com a vida, brincando com Deus, brincando com as oportunidades, até que Deus trava tudo, Deus fecha o céu e as coisas não fluem mais. Então nós temos que analisar. você tem aproveitado as oportunidades de buscar a Deus, de estar na presença do Senhor, de ter tempo de qualidade com Deus, como eu li ontem na passagem de Jesus no Getsemane, antes dele sair, antes dele se separar para orar, ele falou, orem para que vocês não sejam tentados, ele saiu para orar, e voltou, os discípulos estavam dormindo, ele falou, orem para que vocês não sejam tentados, o que Jesus fez? Ele se separou, ele foi orar, ele que era Jesus, buscava força espiritual, e os discípulos que viviam com Jesus, dormiram de tanta tristeza, pegaram no sono de tanta tristeza, de tanta aflição, mas Jesus estava derramando lágrimas, os poros dele saiam sangue, e o que ele foi fazer, ele foi fugir do problema, ele foi dormir, ele foi se fazer alguma coisa, não, ele foi orar, ele foi se envolver com as coisas de Deus, ele foi se fortalecer espiritualmente, enquanto muitos choram, temem, se medicam, fogem da realidade, outros buscam a Deus, outros vão para o altar, outros buscam onde eles erraram, onde eles pararam, onde eles deixaram o primeiro amor, onde eles deixaram aquela responsabilidade, e começaram a pensar na própria vida, e não pensou mais nas coisas do alto, então nós temos as oportunidades, mas nós temos que agarrar essas oportunidades, porque muitas pessoas pedem oração, olha por mim, me visita, unge aqui a minha empresa, unge a minha casa, unge a minha família, olha por essa foto, olha por esse pedido, olha por essa questão judicial, por essa questão na saúde, muitos têm sido apoiados, têm sido orientados, mas chega um momento que cada um precisa agir a fé, policiar sua mente, guardar sua língua, vigiar seu coração, ter atitude de fé, atitude, tem recebido a palavra, tem recebido as promessas, tem recebido as direções, e agora, o que você faz? Ah, eu recuo de novo, eu temo de novo, eu me afasto de novo, eu saio, eu brigo de novo, ou seja, as mesmas reações. Então, o que adianta nós termos a quinta de guerra, os pastores, os bispos vão lá, oram, visitam, cadê a sua parte? Cadê o seu altar sendo restaurado? Cadê a sua parte de quando vem a aflição, você se voltar para Deus? Jesus fez isso, Jesus que era perfeito, se fortalecia espiritualmente, falava com Deus, tinha momento de qualidade, tinha tempo de qualidade para Deus, não fazia de qualquer jeito, não fazia oração automática, não fazia de qualquer maneira, não, ele se separava e nós somos separados, nós somos estrutura, nós temos a missão de contagiar, a missão de influenciar as outras pessoas, do contrário, nós vamos ser um monte de nós, gente sem influência nenhuma, gente sem fruto nenhum, sem credibilidade nenhuma, então chega o momento que a pessoa precisa agir com a fé, andar com as próprias pernas, seja espiritualmente, seja emocionalmente, seja materialmente, muitas vezes a pessoa tem lá, tem você, tem alguém que ajuda, que apoia, mas chega o momento que não, vamos lá, vamos lá, vamos crescer, vamos tomar as atitudes, vamos ter agressividade, vamos ter iniciativa, vamos parar de ficar reclamando, vamos parar de ficar colocando impedimento, vamos parar de ficar falando de problemas, que tal falarmos de fé, que tal falarmos de ideias, que tal falarmos de coisas corretas, positivas, que vão me colocar num outro nível, que tal? Que a mesma energia que a gente gasta para chorar, para remoer, para ficar com ódio, para falar mal, a gente poderia usar para o bem, usar para crescer, usar para evoluir, usar para aprender algo novo, usar para nos aperfeiçoarmos em algo, usar para termos tempo de qualidade com Deus, mesmo energia, só que essa é uma energia que você joga fora, a energia pesada, você só está drenando a sua energia, mas quando você se envolve com as coisas certas, a energia que você está despendendo, você está se recarregando, você está se automotivando, você está ajudando outras pessoas, você está influenciando outras pessoas a terem um comportamento diferenciado, então, entenda isso, nós vemos aqui, o Abraão, tomou uma decisão errada, foi para o Egito, teve que mentir, teve assim, escolheu mentir, teve situações com a Sara, mas ele se voltou para o Senhor, o Ló não, a partir do momento que Abraão se separou, um só caiu, o outro só subiu, o que você tem mantido na sua vida? O que você ainda tem mantido? esses dias, nós recebemos uma mensagem de uma pessoa que está na igreja há muito tempo, muito tempo, mas só remoendo sentimentos, só remoendo rebelião, só remoendo coisas ruins, e talvez esteja na mesma condição de Ló, esteja com o véu, não enxerga a perda de vida, a perda de tempo que ela tem tido durante tanto tempo, que ela poderia estar lá em cima, lá na frente, lá no topo, com resultados, com vitórias, ela prefere ficar olhando para coisinhas pequenas, coisinhas insignificantes, sendo roubada, sua energia sendo drenada, as suas oportunidades serem perdidas por más escolhas, feitas com um emocional fraco, um sentimentalismo, um vitimismo, um vitimismo desgraçado, e nós temos que acordar para isso, parar de perder a nossa energia falando mal de uma situação, remoendo uma situação, temos que ser maduros, maduros, nós vemos Paulo reclamando das coisas, nós vemos Abraão, ele teve lá um momento que ele estava abatido, que ele falou não, vai ser o Eliezer, o meu herdeiro, o que Deus fez? Sai desse mundinho, sai dessas quatro paredes, essa tenda, sai desse mundinho, abra sua mente, abra sua visão, olha para o alto, quantas estrelas você pode? Se conseguir, você vai saber qual vai ser a sua descendência, então chega de ficar pegando pelo em ovo, chega de ficar com essa vida, pequena, medíocre inclusive, olha para cima, abre, expanda a sua visão, percorre, vai para o norte, vai para o sul, vai para o leste, vai para o oeste, anda, toma as decisões que você tem que tomar, errou, volta para o altar, volta para o lugar, não fica aí perambulando, andando para lá e para cá, indo de um lugar para outro, não, você já sabe o caminho, você não tem mais que ficar desperdiçando energia, não, eu vou tentar isso, não, eu vou tentar aquilo, não, você sabe o que tem que fazer, nós sabemos o que nós temos que fazer, o espírito incomoda, eu sei quando eu não devo ser falso, eu sei quando eu não devo mentir, eu sei quando eu não devo olhar tal coisa, eu sei quando eu não devo ficar pensando tal coisa, eu sei, e por que que eu faço? porque eu ainda deixo dominar pela carne, ainda me deixo dominar pela vista, pela aparência, não, eu estou sentindo, então eu vou fazer porque eu estou sentindo, porque eu, e a gente sabe o resultado disso, a gente sabe, tragédias, desgraça, solidão, a pessoa que é desse jeito ela vai se afastando todo mundo, pessoa problemática, difícil, que é a vítima que as pessoas perseguem, que nada anda porque é culpa do outro, nós temos as mesmas oportunidades, nós vemos o mundo, até esses dias eu estava falando, é culpa de tudo, ninguém tem culpa hoje em dia, é culpa sempre do outro, é culpa dos meus pais, é culpa do governo, é culpa do capitalismo, é culpa da sociedade, é culpa da minha falta de oportunidade, é culpa de Deus, mas nada sou eu, eu sou uma vítima, eu sou uma vítima, enquanto nós formos vítimas, nós vamos continuar sendo derrotados, porque é sempre o que vão fazer para mim, o que podem fazer por mim, para o outro foi mais fácil, o outro que perseverou, o outro que foi mais agressivo, o outro que se posicionou, o outro que restaurou o seu altar, o outro que se voltou para Deus, não, para ele só foi mais fácil, e a gente prefere criticar, falar, do que pegar um exemplo, do que ver, não, realmente, ele se posicionou, ele orou, ele parou com essa mentalidade, ele se tornou irreconhecível, nós nos tornamos irreconhecíveis para as pessoas, para aqueles que nos conheciam, nossa, o fulano, nossa, está outra pessoa, está diferente, está em paz, está mais bonito, está tranquilo, tem gente que não, vê depois de 10, 20 anos, contando a mesma piada, falando a mesma expressão, agindo exatamente igual, e diz que é crente, mas na verdade, é mais um ímpio, mais um religioso, então nós precisamos entender, nós temos todas as oportunidades, nós podemos escolher a fé de Abraão, nos posicionar, voltar para o primeiro amor, voltar, para onde nós fizemos o nosso primeiro altar, ou nós podemos escolher Ló, que dizia que era, que cria em Deus, mas, quais os resultados dele, terminou numa caverna, infeliz, pobre, cheio de situações, pendentes na vida, mal resolvidas, nós podemos escolher, nós podemos escolher a fé de Abraão, ou a fé de Ló, a fé de Abraão, ou a fé do Lázaro, quem nós vamos escolher, qual fé nós vamos escolher, ah não, eu quero de Abraão, então, haja como Abraão, Deus se preocupou, esconderei de Abraão, o que estou para fazer, Abraão não tinha nada a ver, com aquela situação, mas Deus se preocupou, não, esconderei de Abraão, não, não vou esconder, e o Ló que estava lá na cidade, não fazia noção, não tinha ideia, de que era para ele ser destruído, então, vamos nos posicionar, vamos agir, a nossa fé, vamos caminhar com as nossas pernas, vamos parar de ficar esperando, como um passarinho, cadê a minha comidinha, cadê a minhoquinha, não, vamos voar, vamos sair, vamos expandir, vamos olhar para frente, vamos andar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, vamos fazer a nossa parte, porque Deus está fazendo a parte dele, disse o senhor Abraão, depois que o Ló se separou, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e de toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre, ou seja, a parte de Deus, ele já tinha falado, ele já tinha prometido, mas cabia a ele, tomar posse, andar, percorrer, fazer o caminho, que ele deveria fazer, e qual o caminho, que você tem que fazer, o que você tem que vencer, o que você tem que dominar, o que você tem que subjugar, da sua vida, o que você tem que se afastar, o que você tem que arrancar, da sua vida, do seu convívio, da sua mente, do seu espírito, da sua realidade, o que você tem que arrancar, arranca então, se afasta então, toma as decisões, que Deus tem que ir dirigido, para tomar, seja um exemplo, na sua casa, seja um exemplo, na igreja, fora da igreja, seja um homem de fé, uma mulher de fé, uma pessoa, que tem postura, tem atitude, não fica aí, perdendo energia, com coisas idiotas, coisas imaturas, infantis, mas se envolve, com coisas grandes, com coisas sábias, nós temos, oportunidades, vamos aproveitá-las, um dia como hoje, muita gente fala, não, a quinta é um dia de culto, um dia de oração, é só um dia de oração, é só um dia de oração, Jesus que era Jesus, orava muito, Jesus que era Jesus, se fortalecia muito, e nós vamos querer, colocar isso como menos, vamos viver, vamos olhar, que parece, o jardim do Senhor, vamos olhar, para aquela campina verde, e vamos lá, vamos cuidar dos negócios, sem força espiritual, sem estrutura espiritual, vamos cuidar de muitas coisas, terminou sem nada, sem dinheiro, sem família, sem respeito, então, a saída é essa, é voltar para o nosso altar, voltar para as escolhas, que nós estávamos fazendo, no momento, que nós estávamos aflitos, mas nós não precisamos viver, de aflições, nós podemos aprender, tirar o véu, pedir discernimento a Deus, e nos manter nessa postura, amém pessoal? Fique em pé, por gentileza, coloque a mão no seu coração, fale com Deus, o momento, feche os olhos, com base no que nós lemos, falamos, quais as decisões que você toma, que entendimento que você tem, é o que a bispa sempre nos pergunta, o que você entendeu da palavra? você faz esse auto exame, ou você sai, e nem lembra, qual o versículo, qual foi a história, não, teve Abraão aí no meio, alguma coisa de Abraão, e não mudou nada, na sua vida, cuidado, cuidado, senão a gente pode ir, novamente, está saindo com a mentalidade, com a postura, de Ló, com o véu, com o véu, ah, orei, estava na igreja, falou até de Abraão, uma palavra bonita, palavra muito boa, maravilhosa, mas o que você entendeu? ah não, eu entendi umas coisas para mim aqui, uma coisa particular, não entendeu nada, não mudou nada, não pensou em nada, não refletiu em nada, não se viu em nada, ah nossa, o meu marido tinha que estar aqui para ouvir isso, minha esposa tinha que estar aqui para ouvir isso, o fulano tinha que estar aqui para ouvir isso, e eu, não tinha que estar aqui para ouvir também? não vale para mim? vou ficar sempre olhando, com os olhos naturais, sempre tendo uma fé, uma fé de Ló, uma fé que não muda nada, não muda a minha reação, não muda a minha maneira de enxergar as coisas, não me vejo como um imaturo, não me vejo como um arrogante, não me vejo como um orgulhoso, não me vejo como um insensato, sempre o outro, que é um problema, é Deus que não me abençoa, é que para mim as coisas são mais difíceis, é porque eu não tive essa chance, é por conta da crise, é por conta de tal pessoa, nada sou eu, nada é comigo, então se posicione, acorda nesse momento, desperta, como diz a palavra, desperta ó tu que dormes, desperta, desperta na fé, desperta, o tempo está passando, vai viver mais quanto tempo assim, vai ficar brincando com a sua vida, até quando, Ló brincou, 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 terminou numa caverna, Ló não levou a sério, e terminou numa caverna, com filhos que eram netos, ou netos que eram filhos, então, que escolhas que você faz, que reflexão que você tira, que entendimento na sua vida que você tira, que que você tem que se afastar, que que você tem que tirar do seu caminho, para que você cresça, para que as coisas fluam na sua vida, que decisões que você toma, para que você não fique mais preso, a uma velha fé, a resultados, errados, negativos, você continua olhando para trás, como a mulher de Ló, você continua lá com os anjos, com pessoas tentando, acorda, vamos lá, vamos faz isso, recebendo orientação, direção, tem lá, está na igreja, o pessoal te dirigindo, te orientando, mas não, não, vamos ficar aqui mais um pouquinho, o anjo precisa puxar, quase arrastando, para que eles saíssem de Sodoma, para que não fossem destruídos, a misericórdia de Deus, quantos que tem desprezado, a misericórdia de Deus, está ouvindo a palavra, tem orientação, tem o apoio, tem as direções, mas ignora tudo, não, eu vou ficar mais um pouquinho, eu vou me envolver com isso, só mais uma vez, lembra, o pecado, ele sempre vem, com essa aparente, prosperidade, esse aparente paraíso, não, esse relacionamento, esse relacionamento, essa amante, esse dinheiro, essa droga, essa mentira, tudo isso, vai ser bom para mim, é só dessa vez, e de vez em vez, a pessoa vai se aprofundando, naquilo, de vez em vez, a pessoa vai se, matando espiritualmente, vai se destruindo, espiritualmente, porque tudo, eu refleto, isso da vida espiritual, o Jó estava morto espiritualmente, foi só uma questão de tempo, para ele perder a família, perder o patrimônio, perder o respeito, perder a dignidade, questão de tempo, se você está morto espiritualmente, é uma questão de tempo, para as coisas na sua vida desandar, e se elas já estão desandadas, já é um sinal, um alerta vermelho para você, se a sua família já está desandada, suas finanças estão desandadas, sua saúde está desandada, seu emocional está desandado, então, cabe a você, se posicionar em Deus, então fala com Deus um momento, guia-me, para que em tudo, em ti confie, sobre as águas, eu caminho, por onde quer, que chames, leva-me mais fundo, do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, guia-me, para que em tudo, em ti confie, sobre as águas, eu caminho, por onde quer, que chames, leva-me mais fundo, do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, ao teu nome, clamarei, e além das ondas, olharei, somente em ti, descansarei, eu sou teu, fala com Deus, restaura o seu altar, se aproxima do Senhor, para de ficar andando, para um lado e para o outro, volta, volta para o lugar, que você nunca deveria ter saído, se posicione no Senhor, fala com Ele, pede ajuda, pede sabedoria, pede discernimento, pede, 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 pede ajuda, Deus quer te ajudar, mas você precisa querer, você precisa querer, essa ajuda, você precisa querer, sair dessa cabeça, desse sentimento, dessa fé, se liberta, se liberta, dessas amarras, tira essa bola de ferro, do seu pé, você percebe, que está amarrado, analisa, as escolhas, as atitudes, que você tem tomado, se aproxima de Deus, por onde quer, se aproxima, se posicione, não despreze os sinais, não despreze os sinais, que Deus tem mandado, não despreza, ao teu nome, clama, fala com Ele, fala com Ele, não deixa, o mal fechar sua boca, não fica com esse véu, com essa cegueira, não, eu estou certo, não preciso mudar nada, chega, chega de perder vida, perder tempo, a oportunidade é agora, nós não sabemos, o que vai acontecer, hoje, amanhã, sua oportunidade é agora, reconstrua o seu altar, reconstrua, peça a Deus, direção, graça, força, Ele te dá, Ele te dá, você precisa querer agir, você precisa querer usar, o que você tem recebido, no contrário, é tudo desperdício, Deus é longânio, mas Ele não deixa, a impunidade, Ele te dá a oportunidade, faz a escolha certa, para que não chegue o momento, e fique algo irreversível, se posicione na sua casa, se posicione no seu trabalho, se posicione com Deus, cadê o seu momento, de qualidade com Deus, com oração, que você busque o Espírito Santo, que você se aproxima, que você tem prazer, nas coisas de Deus, ah, não tem tempo, no hospital, você vai ter tempo, usa as oportunidades, que nós temos, que você tem, pra ser um pai melhor, uma esposa melhor, uma mãe, um filho, um profissional, um cristão diferente, usa hoje, a oportunidade, que você tem, ou agora, o Ló, teve muitas oportunidades, ele foi desprezando todas, foi se endurecendo, cada dia mais, não se endureça, para Deus, Deus continua sendo Deus, quem precisa do outro, aqui somos nós, nós é que precisamos, do Senhor, então se posicione em Deus, saia deste dia, nesta quinta, com definições, na sua vida, com decisões tomadas, decisões de vida, não decisões de um dia, de uma semana, mas decisões de uma vida, que você se torne irreconhecível, que você mostre, que você é uma nova pessoa, que você não tem mais nada, do velho homem, que você não tem mais prazer na carne, não tem mais prazer no pecado, que essa porta, você mesmo abre, a porta da mudança, é só você que pode abrir, você pode receber orações, palavras, imposição de mãos, intercessão, se você não decidir, é tudo perda de tempo, então se posicione, meu Deus amado, eu apresento, meu Deus, cada uma dessas pessoas, que está aqui, está na transmissão, meu Pai, eu peço, meu Deus, que o Senhor fale profundamente, na vida de cada um, que se posicionem, que tenhamos, meu Deus, aqui uma fé de Abraão, e não uma fé de Ló, uma fé de aparências, uma fé de casca, uma fé de vista, não, meu Deus, nós queremos uma fé de relacionamento, uma fé de obras, de atitudes corretas, meu Deus, então desperta, desperta, meu Deus, desperta, para que nós não venhamos mais estar, aprisionados, ao pecado, cegos, meu Deus, por algo que parece, meu Deus, o jardim do Senhor, mas é como, a terra do Egito, é a terra de escravidão, é a terra que vai levar, a derrota, porque nós sabemos, que o mal nunca vem, uma proposta, e aquilo parece ruim, sempre parece muito boa, e é aí que está o discernimento, é aí que está, as definições, a decisão, de te buscar, a decisão de perseverar, a decisão de lutar, de não buscar o caminho mais fácil, mas fazer o que é preciso, não fugindo, não nos escondendo, não buscando atalhos, mas fazendo o que é necessário, o que nós sabemos, o que o Espírito tem nos dirigido, para fazer, para tomar as decisões, que vão nos colocar, em uma posição, elevada, de destaque, como nós vemos, o Senhor honrando o Abraão, o Senhor prometeu, mas ele agiu, ele tinha perseverança, ele tinha as atitudes de fé, ele tinha determinação, ele tinha envolvimento, prazer nas coisas do Senhor, tanto que o Senhor, chegou a falar isso, esconderei de Abraão, o que estou para fazer, olha o nível de intimidade, que ele adquiriu, que ele conquistou, nós queremos mais, meu Pai do Senhor, nós queremos mais, do Senhor, nós não queremos uma fé, mediana, medíocre, meu Deus, nós queremos uma fé, de resultados, uma fé, de mudanças, realmente, porque nós sabemos, que ninguém muda ninguém, nós é que tomamos, a decisão, de mudar, meu Deus, e o Senhor, nos dá graça, todos os dias, para vencermos o mal, vencermos o pecado, e é como nós, aprendemos, meu Deus, se nós não estamos, conseguindo vencer o mal, não estamos conseguindo, vencer o pecado, é porque nós estamos, sem a graça, nós estamos ainda, na condição, de orgulhosos, não nos submetendo, ao Senhor, porque o Senhor, se opõe aos orgulhosos, mas dá graça, aos humildes, se nós nos abrimos, para o Senhor, o Senhor, nos dá graça, nós temos força, para vencer, nós temos força, para conquistar, nós temos força, meu Deus, porque é o Senhor, que nos fortalece, então seja com cada um, meu Deus, eu te peço, que o Senhor fale profundamente, para que sejamos aqui, tenhamos aqui pessoas, com grandes vitórias, grandes testemunhos, meu Deus, testemunhos na sua família, testemunhos emocionais, testemunhos sentimentais, testemunhos financeiros, testemunhos na saúde, porque, nós estamos crescendo, meu Deus, essa é a minha fé, meu Pai, eu creio que a fé de cada um aqui, a nossa prioridade, é o Senhor, a nossa vida espiritual, é o mais importante, o nosso relacionamento, com o Senhor, é o mais importante, porque é disso, que depende, todas as outras áreas, da nossa vida, de um espiritual saudável, nós teremos, as áreas da nossa vida, saudáveis também, então, abençoa o nosso povo, abençoa, meu Deus, cada fotografia, cada pedido, cada bilhete, cada nome, cada pasta, cada processo, meu Deus, cada diagnóstico, cada situação, cada carteira de trabalho, cada situação, que está aqui, meu Deus, apresentada, diante do Senhor, neste altar, meu Deus, abençoa, que o Senhor possa abençoar, cada um, dando o fim, que cada um espera, que cada um, meu Deus, se posicione no Senhor, que não fique apenas, com uma fé passiva, mas uma fé ativa, porque nós não podemos, apenas pedir, 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 mas o que nós estamos fazendo, como nós estamos retribuindo, quais as atitudes, que nós temos, estabelecidos, no nosso dia a dia, então, que cada um, meu Deus, se posicione, como essa autoridade, como essa coluna, essa estrutura espiritual, meu Deus, que onde ela for, ela seja essa estrutura, essa coluna, e nós te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade, fantástica, que o Senhor nos deu, de estarmos na sua presença, de nos entendermos, de nos analisarmos, meu Deus, mais uma vez, nós te agradecemos, por isso, eu peço um dia poderoso, um dia abençoado, para cada um, meu Deus, um ano, porque pela nossa fé, meu Deus, para muitos, já tem sido, o melhor ano, das suas vidas, e essa é a nossa fé, até agora, meu Deus, esse já é o melhor ano, das nossas vidas, e nós queremos ir muito mais, muito mais vitórias, muito mais bênçãos, que o Senhor tem para nós, muito obrigado, Deus querido, amém, amém, e amém. Música, Música, Legenda Adriana Zanotto